Frank Loss Mixtape, a receita Duke, fornalha Records Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também contamos as putas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também contamos as putas Frank Lucas nunca para Só quando comprar ou para Atrasou nós mete bala Te derramo no Sahara Se tu deve então me paga Frankenstein rasga sua cara A polícia não me para Halloween bem na sua casa O comércio sempre gira Precisou meu nigga atira Mais um quilo agita agita Bola a vela pros guia 33 pra comprar Gucci Tem uma cobra no meu Gucci Pegue Lucas Moletone Coca na Louis Vuitton Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também contamos as putas Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também contamos as putas Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também contamos as putas Tamo tipo Frank Lucas Tamo tipo Frank Lucas Conta nota, conta droga E também conta mais pute